Eu já sei já, depois que você tá aí, ó, agarrado no palco. Essa imagem é boa, a gente pode fazer. Opa, a aula. Pode. Vem aqui, pode. Vocês fizeram nela os diários, o diário de classe, lembra? Uhum. Vocês fizeram nela os diários? E eles vão com a mesma qualidade. Por isso. Os diários passam, na verdade, ficam muito tranquilos. Na maioria era duas coisas. Ele automaticamente faz a planificação do vidro. Então você não precisa colocar nenhum vidro ou alguma coisa pra fazer a planificação. E ele tem automaticamente a questão do foco. Essa linha, essas duas linhas aqui são o foco. Se eu tiro o livro dessa linha, automaticamente ele não vai achar e não vai escanear. Ele vai dar erro no foco. Entendo. Então você tem que colocar o que tem de informação, ele tem que pegar. Tem que ser claro também, né? Se a gente colocar só a capa dele aqui, ó. Aqui é o marrom, mas por não pegar esse foco de cá. Ele às vezes não acha o foco dele. Quando é preto assim, a gente tem que fazer uma... Uhum. Ganal, sabe? Uhum. Ele tem uma função de automaticamente ele cortar as bordas pretas. Vai.